Olá família. Hoje a nossa missão será acertar as frases que são mais populares. Analise cada questão e dê a resposta que achar mais adequada. Vamos começar. Tchau. 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 E agora que chegamos ao final de mais um Kiss, eu gostaria de pedir o seu like e que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Obrigado família. E até o próximo vídeo. Tchau.